Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia e hoje aqui eu estou gravando, fazendo um teste de câmera do Bravo S20 FE Snapdragon 865 um celular muito top, muito elogiado mesmo, comprei para fazer os vídeos aqui no canal recentemente fiz unboxing dele e estou aqui em um lugar muito bonito para fazer os testes já estou começando filmando a 1080p 30fps, vou fazer um teste a 60, em 4K, 4K30, 4K60 das câmeras traseiras todas também, nessas configurações que eu falei para vocês e são bastante câmeras, são 4 câmeras traseiras e essa câmera frontal que é muito boa de 32MP exatamente a favor do sol nesse momento aqui agora, vou virar contra o sol provavelmente deve estar estourando um pouquinho, vou andar para vocês verem como é a estabilização estou segurando o celular com a mão galera, não deu certo aqui de colocar no GorillaPod então deixe nos comentários aí se está boa a estabilização, a qualidade de áudio como que está a imagem nesse momento aqui também e caso você queira comprar um S20 FE aí, com frete rápido, precinho camarada da internet vou deixar o link na descrição e também o nosso grupo de ofertas que está com ofertas imperdíveis lá, que agora caiu bastante de preço esses dias atrás aí estava R$1950,00, um preço imbatível mesmo pelo que esse smartphone oferece e agora eu estou numa sombra galera, não estourou o fundo, achei impressionante mesmo isso aí os celulares da Xiaomi estouraram o fundo aqui quando eu fiz o teste e aqui ó, bem provavelmente ele deve estar estourando, mas estourando pouco ó achei muito boa cara, o alcance dinâmico dele, dá para ver o sol muito top mesmo galera, vamos filmar 60 quadros por segundo aqui agora para a gente ver como é que fica a qualidade de filmagem, vamos lá agora eu estou em 60 quadros, 1080p ainda ó, vou dar uma andadinha, provavelmente a estabilização se perdeu um pouco né ó mas é normal, absolutamente normal galera, 60 quadros é fluidez e perde um pouquinho de luminosidade também ó vou fazer um giro, 360, agora vamos contra o sol ó agora ele perdeu mais ó, o alcance dinâmico dele, o HDR né e olha só que legal, vamos para a sombra aqui agora da sombra para a parte iluminada do céu ali ó não estourou, ficou muito bom vamos ver ao contrário aqui agora ó muito bom também galera ó digam nos comentários como está a qualidade do áudio também se você está gostando desse teste já deixa o like se inscreve no canal que tem vídeo toda semana aqui beleza e a gente vai fazer muito teste comparativo com o iPhone 11 inclusive do S20 FE agora a gente está numa resolução braba galera, 4K 30 frames por segundo aqui no preview parece que está tremendo cara, mas aí a hora que você desliga a câmera o smartphone ele faz um processamento aqui que fica super top mesmo cara então nunca vá pelo preview olhe sempre depois aí a qualidade do vídeo a hora que estiver pronta o sol ó, estou exatamente a favor do sol né o sol está iluminando meu rosto, agora entrou uma nuvem inclusive vamos contra o sol nesse exato momento, estourou o céu bastante mas acho que depois isso aqui vai melhorar a hora que ele fizer uma renderização básica aqui a hora que eu tiro o player né estou andando aqui com o celular na mão tremendo bastante cara vamos fazer aquele teste agora ó de entrar numa parte mais escura aqui né que é perto dos arbustos né para ver se o céu estoura lá no fundo ó não estourou tanto assim, achei que ficou muito bom agora ao contrário olha a qualidade de luminosidade está muito boa mesmo galera estou gostando bastante e esse vídeo vai estar renderizado em 1080p a 60 frames por segundo para dar para ver todas as filmagens a 60 frames por segundo quando for em 4K eu faço um downscale para o vídeo caber certinho aqui e você conseguir ver os detalhes como se fosse em 4K bom agora estamos em 4K a 60 frames por segundo que é na qualidade máxima que esse smartphone tem a oferecer a câmera frontal dele estou filmando aqui ó, o sol já se escondeu atrás de uma nuvem mas eu estou a favor dele nesse momento vou dar uma andadinha rápida aqui ó essa resolução infelizmente galera não tem estabilização vai tremer bastante ó vamos fazer um 360 aqui ó fluidez é o que mais tem aqui ó estou vendo que está muito liso mesmo ó, contra o sol vamos entrar naquela parte dos arbustos né que é bem escurinho aqui passando uma moto aqui agora ó o céu parece que está um pouquinho estourado mas tem bastante nuvens também né vamos sair aqui agora para a gente ver realmente como que o céu está ó agora já deu para ver melhor vamos ao contrário aqui agora e é isso aí galera vamos para as câmeras traseiras aqui agora e depois a gente vai para o teste de fotos depois teste noturno esse teste vai ser o mais completo que você vai ver do S20 FE aqui no YouTube muito bem, estamos na câmera traseira principal que é a câmera de 12 megapixel muito boa inclusive a câmera ó estou a favor do sol o sol já voltou a brilhar aqui saiu das nuvens vou dar uma caminhadinha básica aqui ó nossa parece que está muito bem estabilizado e lembrando que está em 1080p 30 frames por segundo galera nesse exato momento a cuidade de cores da Samsung muito boa também vamos ver se ela foca aqui ó focou saiu do foco agora estamos contra o sol ó vamos filmar o céu aqui ó aquela nuvem que estava ali exatamente tampando o sol vou fazer um vlogão aqui agora ó estou segurando o máximo com o braço esticado possível ó para caber no quadro digam nos comentários como está a qualidade se está desfocando o fundo se está com estabilidade e o principal de tudo se está com a qualidade geral né de um vídeo decente para um smartphone nessa categoria que é um smartphone diria para você que é um top de linha disfarçado de intermediário ó vou virar aqui agora agora estamos contra o sol provavelmente o céu deve estar um pouquinho estourado né ó vamos aqui agora para uma sombra né para a gente ver como que fica lá no fundo né para ver se o céu aparece se tem um alcance dinâmico legal ó digam nos comentários aí galera interajam para a gente poder ver vamos virar aqui agora ó e agora vamos trocar aqui os FPS para 60 quadros por segundo bom agora estamos em Full HD 60 frames por segundo segurando o smartphone só com a mão importante ressaltar isso sem nenhum tipo de estabilidade galera segurando aqui com a pontinha dos dedos ó a favor do sol vejam bem a qualidade ó da fluidez da vegetação qualidade de áudio também segurando aproximadamente uns 30 40 centímetros da minha boca vamos ver a qualidade de foco dele ó ó não focou agora sim ó tira vamos voltar focou novamente muito boa a qualidade tô gostando demais dessas câmeras gostando desse smartphone no geral cara melhor compra que eu já fiz em toda a minha vida na questão de custo-benefício e aqui nós estamos contra o sol aliás né o sol já saiu de novo de trás das nuvens fazer aquele vlogão raiz ó virar para mim esticar a mão ao máximo que eu posso e fazer uma caminhada aqui ó andando olhando para a lente conversando com vocês inclusive se você está gostando deixa o like no vídeo aí porque esse vídeo precisa ser entregue para mais pessoas verem essa qualidade magnífica de câmera que tem bom estou contra o sol aliás estou a favor do sol que está me iluminando nesse exato momento vou virar contra o sol para ver como é que fica e agora nós vamos aqui para esse arbusto novamente para ver a qualidade que fica o céu ali atrás uma parte de sombra agora vamos fazer o contrário vamos trocar agora para a câmera acho que a mesma câmera ainda só que a resolução 4K 30 frames por segundo 4K 30 frames por segundo galera resolução muito boa mesmo essa resolução aqui cara muitos smartphones intermediários nem tem como padrão para você colocar na câmera deles você precisa baixar o open camera para fazer isso e nesse exato momento aqui segurando com a mão novamente vamos ver o teste de foco aqui ó na mesma folhinha que eu tinha visto naquela hora focou tirou novamente voltou para cá agora contra o sol cara não estou vendo nada eu estou contra o sol vou até fazer um vlog aqui para vocês verem segurando com a mão novamente estou enxergando absolutamente nada porque a tela do smartphone é bastante brilhosa só que eu deixei num brilho mínimo para poupar a bateria para fazer esse teste para vocês aqui porque com certeza vai bastante bateria gravando aí bom eu estou aqui a favor do sol novamente vou fazer aquele giro contra o sol eu não sei se o fundo está estourado se não está não estou nem vendo os vídeos vou ver só na hora da edição no computador inclusive não vou trabalhar nada nessas imagens vou deixar do jeito que elas estão vamos ver aqui agora para testar o alcance dinâmico dele estou na sombra e lá atrás é o céu vamos sair do alcance dinâmico aqui agora vamos ver como é que é lá atrás voltando um pouquinho agora vamos mudar para 4K 60 frames por segundo galera essa aqui é a qualidade máxima que você pode obter com essa câmera do S20 FE modelo Snapdragon que é 4K 60 frames por segundo cara estou filmando aqui nesse exato momento essas palmeiras maravilhosas esses arbustos aqui no jardim botânico em Jundiaí muito top mesmo inclusive já deixa o like se é da região de Jundiaí São Paulo tudo mais muito bom o foco o foco não se perde é incrível mesmo você aponta ele foca agora vamos contra o sol novamente filmar lá em cima agora aqui fazer aquele teste de estabilização que bem provavelmente deve ser bastante prejudicada nessa resolução mas não é para menos isso aqui é para você colocar a câmera no tripé e fazer aquele take gravar em câmera lenta para você gravar parado aqui com certeza vai ser uma qualidade que muitas pessoas nem tem possibilidade de editar isso no computador cara digo para você com toda propriedade ó aqui está o sol bem de frente com a minha cara vamos contra o sol ó mirar para baixo fazer o teste de alcance dinâmico já estou até cansado de segurar o celular nessa posição aqui agora teste de alcance dinâmico lá atrás o céu ó aqui fazendo ao contrário agora e eu acho que essa qualidade ficou muito boa cara apesar de não ter tanta estabilização galera nós temos aqui também uma lente teleobjetiva que dá zoom até 3x ó estou em um lugar bem alto aqui agora vou até filmar para vocês verem lá embaixo estou muito longe mesmo cara desse carro aqui para vocês terem noção olha a lente ultra wide inclusive dá para trocar cara da lente teleobjetiva principal e ultra wide eu estou na ultra wide ó mas só 30 fps até 4k agora vou para a câmera principal troquei agora vou para a câmera teleobjetiva que é 3x de zoom olha só a distância desse prédio para a câmera principal e para a câmera ultra wide muito top muito top mesmo para poder fazer isso aqui e a qualidade da lente teleobjetiva é tão boa quanto as outras já vou mudar de uma vez para vocês verem olha só a qualidade dela muito boa questão de estabilização de qualidade de áudio de vídeo também dá para ver todo o trânsito passando ali Samsung tem um extra muito legal também que é esse vídeo retrato cara muito bom mesmo desfoca o fundo completamente e é muito bom cara o vídeo retrato estou contra agora estou a favor do sol acho que é 1080p só que ele pega até 30 frames por segundo mas eu gostei para caramba dessa qualidade aqui está bastante desfocado o fundo mesmo muito bom mesmo essa qualidade aqui inclusive é até bom para você deixar a câmera parada como se fosse uma DSLR esse aqui é o modo desfoque de rosto porque ele está na câmera traseira eu fiz com a câmera frontal aquela hora estou contra o sol nesse momento agora vou fazer a favor do sol justamente de trás dessa paisagem aqui muito legal mesmo vou dar uma andada provavelmente deve estar melhor o report do que antigamente e é um extra da Samsung Samsung é mestre em câmeras e com certeza vai trazer muito mais funcionalidades com o tempo com os novos lançamentos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.